Música Estamos aqui com a Ilô Pinheiro, a nossa querida e eterna garota de Ipanema Ilô, o que significa para você um título durar tanto tempo, com a mesma força, com a mesma intensidade do início de tudo? Olha, eu acho que para mim foi um presente de Tom e Vinicius Então eu procuro levar esse título pela minha vida com muita garra, com muito respeito por eles E eu acho que graças a Deus eu nunca deturpei a minha imagem Sempre procurei que ela ficasse eternizada nas pessoas, como aquela menina, né, batalhadora Uma menina que começou como professora primária do Estado, depois jornalista e hoje estudante de Direito Então eu acho que eu tenho uma carreira aí, não só cultural, como também do meu empreendimento Eu tenho loja, garota de Ipanema, de roupa, de modelo moda praia E meus filhos, né, que também Uma pergunta que não quer calar, que todas as mulheres aqui estão se fazendo, se perguntando Me conta uma coisa, como que você faz para manter teu corpo, tua beleza, esse corpo maravilhoso? Eu vou ser mais indiscreto ainda Eu percebi que não existe plástica nenhuma em você Não, existe só no busto, né, porque eu amamentei quatro Então realmente eu refiz o busto Mas o resto não, eu faço o Tic Skin, que é um sistema de máquina pra juntar a elastina e o colágeno Deixar a pele um pouco mais segura É a única coisa que eu tenho feito no momento E pro corpo eu faço a Aerodias com a Regina Calil Então são duas coisas que eu faço, que eu acho que toda mulher deveria fazer Perfeito, você conseguiu hoje a mulherada toda babando, correndo atrás, olhando Ela está inteiraça, que tem aquela curiosidade de sempre De você ver na revista, ver na televisão E de repente vem logo E você realmente está maravilhosa Parabéns, obrigado pela tua presença em Curitiba E a entrevista pro jornal Eu quero agradecer, né, todos esses elogios Me deixa ver meio encabulado, envergonhada Mas de coração, obrigada, né Eu sei que não sou tudo isso não, viu gente Sem dúvida nenhuma, é a eterna musa Vindo dele, olha, me sinto assim, sabe Como se tivesse ganho um troféu Pra vocês um grande beijo Nessa bochecha linda, outro Obrigado Elô, me fala, o que você acha da moda na atualidade? Olha, pra mim moda, né, é um estado de espírito Mas eu acho que esse espírito tem que estar assim Bem fashion Então eu acho que hoje em dia Tudo que a gente coloca fica bonito Desde que tenha esse toque fashion Obrigada E a questão do brilho Como você vê o brilho é pra usar de dia, noite? É, agora, né, abrimos esse portal aí pros brilhos Tem aquele brilho fosco, né, que não é tão gritante E tem o mais gritante Mas é aquela coisa, agora nós estamos abrindo o sol Já tem o sol lá em cima Então durante o dia você pode acompanhar Como se fossem os raios do sol E penetrando em você Então eu acho que o brilho veio pra Alegrar mais a vida Obrigada, Elô Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Obrigado.